Música Oi pessoal, é sabadão e a partir de agora começa na sua telinha, na tela da TV em tempo, no SBT Amazonas, o meu, o seu, o nosso programa, aqui tem. Prepare-se porque a partir de agora o preço baixo, as novidades, as vantagens e os melhores produtos tomam conta do seu lar. Mas peraí, tá faltando alguém, eu divido esse espaço com alguém. Cadê a Manuela? Ô Manuela, você tá onde? Ora, se tá faltando não tá mais. E aí Manu? Tudo bem Matheus e uma excelente tarde a todos vocês que acompanham a nossa programação aqui na TV em Tempo. Olha, eu tava aqui dentro nessa casa aqui, a réplica de onde nasceu e se criou Cláudio Andrade, o responsável por esse lindo ateliê onde nós estamos hoje. Aqui mostra um pouco da história dele, onde ele se criou com seus 10 irmãos. Matheus, é importante saber que no meio de Manaus tem um espaço que traz tanta tranquilidade, paz, né? Que a gente fica tão assim em harmonia com a natureza e com a arte ao mesmo tempo. E a gente viaja, né? A gente faz uma viagem incrível pela cabeça desse grande profissional, desse grande artista que o Brasil tem hoje, a América do Sul tem hoje, o mundo tem hoje, que é o Cláudio Andrade, né? Pessoal, mas olha, daqui a pouquinho, Manu, a gente vai dar uma volta especial por aqui, não é isso, Manu? Vai mostrar bastante espaço aqui. Eu queria te convidar também, lógico, né? Aqui abre todos os sábados, vem sábado, domingo, feriados, para que você possa vir, fazer suas fotos, conhecer esse espaço maravilhoso. Mas, Manu, eu estou sabendo, um desses peixes aqui me contou, não foi nem passarinho verde, que você trabalhou bastante essa semana, nós trabalhamos, e que você foi num espaço incrível, né? É um templo do culto à beleza, é isso mesmo? Isso mesmo, para quem gosta de cuidar do corpo, é uma academia que é muito tradicional. Há 15 anos a gente está em Manaus cuidando do corpo, cuidando da saúde da pessoa em todas as fases da vida. É lá no Vieira Alves, a Personal Fitness Club, e eu fui lá conhecer. Então, roda aí, Manu, na Personal, roda aí. O fim de ano já chegou e a busca por academia cresceu, você sabe disso, né? Por dois motivos. O primeiro é porque nós estamos nessa época de festas de confraternização, Natal, Ano Novo, e quer todo mundo fazer as passas com a balança, ficar com o corpo e dia, e claro, manter a saúde de forma correta, de forma com que a pessoa se sinta bem, para melhorar a qualidade de vida também. E o outro motivo é o quê? Carnaval, minha gente, é mulherada. Quer ficar com o bumbum durinho, quer ficar com a perna atorneada. E o ideal é que você procure uma academia que te dê todo esse suporte, que te dê profissionais qualificados, como a Personal Fitness Club, por isso eu estou aqui com a Lidiane, ela que é gerente da academia. E a gente está com uma promoção de Black Friday, que é para ninguém botar defeito, que é para todo mundo vir hoje aqui, ou então na semana já se matricular e começar a fazer as atividades. Isso mesmo, a gente está com a Black Friday, até o final de novembro, só R$ 99,90. Tudo incluso, ginástica, lutas, musculação orientada, vale ressaltar, então faz toda uma diferença. Agora eu já estou aqui na sala do Pilates, onde vocês podem ver, tem todos os materiais, todos os equipamentos necessários para a prática dessa atividade, que não é feita, não é orientada por qualquer pessoa não, viu gente? Aqui tem uma fisioterapeuta especializada, que é a Ellen. Tudo bem, Ellen? Bem-vindo ao nosso programa. Olha aqui, eu estou encantada, porque eu desconheço o Pilates, eu quero que você fale para a gente qual a funcionalidade dessa atividade, para quem está fazendo. Então, o Pilates vai trabalhar todo o teu corpo, tonificar, fazer um trabalho de tonificação da musculatura. O Pilates trabalha com mola, que vai trabalhar toda a musculatura do corpo. É uma estrutura completa para você que busca fazer Pilates com preço especial, planos que vão a partir de quanto? De R$176,00. Tem planos com academia e sem academia, então a partir de R$176,00 com nossos 20% de desconto, né? Até o fim do mês nós estamos com desconto. É desconto real aqui na Personal Fitness para você que quer fazer Pilates, assim como a Luísa, que está aqui com a gente fazendo essa demonstração. Fala um pouquinho dessa atividade que ela está fazendo. Bom, esse vai trabalhar no peitoral, né? A gente está trabalhando o que aí? A gente trabalha além do peitoral, trabalha respiração e abdômen. Outra aula que você pode fazer por apenas R$99,90 nessa super promoção especial de Black Friday aqui da Academia Personal Fitness Club é, olha, MMA Fitness. Eu já estou aqui com o Elton, ele que é o professor dessa área. É uma luta que trabalha diversas partes do corpo, tem diversos benefícios e tem aqui na Personal Fitness Club com um atendimento também todo especial. Sim, a gente tem um treinamento todo especial, entendeu? MMA Fitness dentro de... você pode também perder pesos, né? Ganhar um bom condicionamento físico dentro dessa aula. Também, dentro de uma hora você pode perder dentro de 500 calorias por aula, entendeu? Olha só, a gente está vendo aqui que a gente tem dois atletas homens e uma mulher. Então não existe contraindicação para praticar o MMA Fitness. Não, homens, mulheres, crianças, entendeu? Quiserem vir participar da nossa aula, fique à vontade, tá? A nossa academia é para todos. Eu vou encerrando por aqui, tá? Só a minha entrevista, só a minha matéria aqui. Mas eu vou treinar agora para ver como é que eu estou de força, de resistência, de condicionamento físico. Porque aqui na Personal Fitness Club é assim, cuidando da sua vida em todas as fases. Opa, é sabadão, chegou o sabadão, meu amigo. A partir de agora você vai acompanhar os melhores preços de Manaus. Eu falo direto aqui do Shopping dos Pneus, para você que quer trocar o pneu do seu carro, quer alinhar, quer trocar o óleo, com certeza o melhor preço e o melhor atendimento que você encontra aqui. Eu vou conversar com ele agora, nosso gerentaço Almir. Fala, Almir, beleza? Obrigado por nos receber aqui, viu? Obrigado, Matheus, pela sua visita. E vamos falar de preço, né? Que é o que interessa na promoção necessária. Preço baixo, com certeza, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo, minha amiga. Você que está almoçando agora, eu sei que você está aí se preparando, né? Para esse momento especial. Almir, pneu com certeza é aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, pessoal. Como é que nós estamos aqui? Que aro é esse aqui? Esse é o aro 13, com R$ 75,70, R$ 13, tá? A R$ 129,00 à vista. Pera aí, não, não, pera aí, não, não, não. Você está brincando comigo. Aro o quê? Aro 13. Aro 13? A R$ 129,00 à vista ou no débito. R$ 129,00. Eu duvido você encontrar um pneu aro 13 por R$ 129,00. Só aqui no Shopping dos Pneus. Com certeza. E temos promoção do aro 14 também. Aro 14, vem cá, aro 14, então. Promoção do aro 14. Esse aqui é mais largo, né? Ele é mais, sei lá, mais garotão e tal, né? Com certeza. Esse é o medida 185-6014. Também está na promoção, tá? A R$ 149,00 à vista ou no débito. R$ 149,00 à vista ou no débito. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora, essa promoção aqui para você, que é um pneu mais robusto, mais largo. Esse é um pouquinho maior. Qual é o aro desse aqui? Esse é o aro 15, 195 55 15, tá? Também está na promoção. A R$ 169,00 à vista ou no débito. R$ 169,00 à vista ou no débito. Você está de boca aberta, não está não? Pera aí, eu sei que você está almoçando agora, está comendo aquele tambaquizão esperto. Para tudo agora, para tudo agora, porque com certeza o preço baixa aqui. Você vai ficar de queixo caído agora, né? Com essa promoção que eu vou falar agora para você. Vamos dar uma volta na loja, te prepara e bota uma bermuda, bota uma calça e corre aqui para o Parque 10, porque o Shopping dos Pneus Multimarcas tem o melhor preço, o melhor atendimento e o melhor gerente de Manaus. Vem comigo, simbora. Vamos nessa, vamos dar uma volta. Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui você tem segurança, qualidade e com certeza o melhor preço de Manaus. Aqui você encontra alinhamento e balanceamento 3D. Esse alinhamento e balanceamento com certeza é o melhor alinhamento do mundo. Nós temos aqui várias baias ou várias rampas ou vários diques. Aí você escolhe o nome para atender o seu carro, pessoal. E com certeza o profissional certo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Almi, cadê o Almi? Vem cá, Almi, vem cá. O Almi está ali na luta. O Almi é aquele gerentão que chega junto do seu carro, acompanha e tal. Isso é atendimento de verdade. Almi, com certeza o melhor balanceamento é aqui e com o melhor preço. Estou sabendo que o teu preço é campeão, não é isso? Vamos na promoção do serviço, alinhamento R$ 35,00 e o balanceamento das 4 rodas também R$ 35,00 na promoção. Não, peraí, peraí, R$ 35,00 é só uma roda? Não, não, R$ 35,00 as 4 rodas. As 4 rodas, ou seja, dá R$ 70,00, alinhamento e balanceamento? Com certeza, R$ 70,00. Meu, Almi, o que você está fazendo em casa agora aí? Vem cá, vem cá, você paga com o pé nas costas e mais. Esse preço é campeão aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Almi, dois endereços, nós estamos aqui no Parque 10, nós temos Cachoeirinha e Praça 14 e também temos aqui no Parque 10, bem próximo àquele shopping conhecido aqui do Parque 10, próximo ao Mercado Veneza também e tal, é fácil de encontrar. O melhor local de Manaus é onde? Shopping dos Pneus Multimarcas. Pronto, vem pra cá então. Nesse sabadão, Shopping dos Pneus Multimarcas com o melhor preço de Manaus. Ô Manu, tirar uma foto aqui pra gente colocar nas redes sociais, bora? Vamos lá? Ô velho, você está gravando já? O Douglas já voltou. Está aproveitando, né Douglas? Claro, a gente estava fazendo a nossa selfie no intervalo de uma matéria e outra, ele já está ali posicionado. Mas você também pode participar com a gente nas nossas redes sociais, né Matheus? Fácil demais, pessoal. Faça como a gente, pegue a sua foto, tire uma foto agora de onde quer que você esteja e mande pra nós pelo nosso WhatsApp aqui, viu? Vai ser um prazer receber tua foto. E mais, siga-nos no Facebook e no Instagram. Ô Manu, semanalmente a gente preenche conteúdos ali incríveis pra que você possa nos acompanhar aí nas redes sociais. Isso, manda um alô pra gente lá no WhatsApp, que é o 994-23-4280. A produção vai passar e no final do programa a gente vai mandar aquele beijo, aquele carinho, aquele abraço especial pra você que todo sábado não perde as nossas ofertas aqui na TV em Tempo. Isso mesmo. E olha, você estava acompanhando aí as novidades do Shopping dos Pneus, ele falou que todo dia a gente sempre está gerando conteúdo lá no nosso Instagram, que é o arroba que tem SBTAM. A gente vai pro intervalo agora, né? É coisa rápida, hein? Sai daí não, fica aí. É coisa rápida. A gente volta já já.